Você é americano também? Você é americano. Obrigado. Obrigado. Ele pegava que ele jogava as partidas, amaduramente com os amigos, e sem um cavalo. Vamos lá. Cabal F3, Cabal F6, 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 Cabal F6. E só limpava o que ele jogava ali, ele leva a um 100 no cavalo. Eu não sei. Eu não sei, né. É isso que eu sou recinto, que eu sou assim que vou lá aqui. Cabal F6, Cabal F6, Cabal F6. Só uma observação, essa é a diferença, né? Porque pretas e brancas não tem que fazer, e já não tem que ter 4, né? Aí segue o meu proteão, e o proteão tem que ter 4 cheques, aí não tem mais o carbono quanto o precheque. Ah, essa é a diferença do tempo. É isso que é questão do tempo, né? Não dá, não dá o tempo para conversar. Não dá, não dá, não dá. Foi lá, tem 4, 1, 2, v6. Tomou, tomou. Dá 2 e 3. Atacando uma pesca, tem aquela coisa, atinando uma pesca, atacando, desenvolvendo, e forçando as regras é alguma coisa. Vou roubar, na verdade, tem que ser, sua casa no cavalo. Vai pegar a cana. Isso, comecinho. Vou pressionar aqui, isso é 6. Tirando, desenvolvendo, né? Da lógica também, é desenvolvendo a peça da cana, que está tudo aí dentro do... lá no meio do... De repente, está na quarta, e aí começa, a cavalo é sério. Já começa a pegar pra lá querer. No meio do... No meio do seu alcaça. Queria ser o melhor alcaça direto. Do lado tem carro, com uma coisinha lá. Queria ser, né? Queria ser, né? Agora a gente está dando aqui, né? É, ou talvez isso acontecer também. Apesar... Apesar... Já é um... Perfeito, né? Vamos lá. Respira assim. Então, imagina 6. Já é valendo a ordem. Conseguimos tirar o ordem do adversário. Então... Essas gravadas... O que foi? 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 O que foi quebrado. O que foi? O cripectãozinho, eu acho que é como arma. O cavalo F5. Mas que é que você sabia! Eu ia utilizar para o F5 que eu não vai fazer o penal. Então, focusing. Primeira... Cavalos F6, o que é interessante né eu acho que super e lá e me achas legal o maior questão de como é que eu vou escavá-los como é que fazia tem coisas assim que daí creio de tribunal nessa exposição a dama dele que ele começava a colocar ele começava, colocava às vezes usando a linha para cá lá dos cheques e começava a fazer assim várias partilhas, eu diria como é que as peças, as peças lindas, e não é um, dois, três, você tem várias máscaras, em vários lugares, em vários lugares diferentes. Depois do Z5 tem a linha do quadro de filetão, forçada. Vamos lá, PS8. Vamos lá, C5. Não, mais de 5. Não, mais de 5. Ele ainda joga. Aprovecha o cavalo. F4. Foi lá. Gera tudo em força de energia. Obrigado. Obrigado. Por isso que o xadrez é bonito. E as dedras constroem o nosso próprio proporcional. É uma coisa assim que você ainda coloca. Eu acho que a gente foi um erro, mas é um modo como o TPM. É como ele pega, como ele consegue pegar. É uma coisa que eu vou ficar lá. Mas esse TPM veio ver os sacos. Eu vou ficar lá. E até esse dia que eu fiz no ICC, ele teve um médio de relâmpago. Só que tinha um segundinho, um decréscimo, sabe? O cara lá se mete nas parolas contra o short. Eu lembro um bravo, esse tipo de roupa chupas probra, e eu estou convertido. É a arma doido. É por isso que eu prefiro enfrentar o fez-gadelos com o cavalo de ICC, Porque o ímã do Senhor Deus te esqueci. E o short, né? O sol, o abente-se, né? 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 O abente-se, tá? O abente-se. Mas, cara, o abente-se. O abente-se é muito claro. Ale bem-se é muito claro. aqui. Ah, porque era para aquela época. Não, o Fischer estava com o Grafai também na sua época. O Fischer está em grandes? O Fischer está em grandes. O Grafai já é... Essa aqui, ó. Essa aqui é a ideia. O que é interessante que é esse? Pois é, tem um lance que eu acho muito melhor. É esse aí. É 4 aqui. O lance que eu acho muito melhor é esse aí. Tem isso que eu preciso ali. Isso que eu preciso. Eu não sei nada. Ótimo. Mas vai para cá desse aí, né? Eu acho que eu acho feio, mas... Eu acho que eu não sei nada. Não, eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Isso que eu preciso, né? Isso que eu preciso. Ah, é? Ele fez a bola sem brincadeira. Acabava com os C3. E esse é uma coisa que eu acho que não é nada. É, é muito legal também, mas não é nada. Não é nada. A bola está assim. Mas vai que eu vou assuar, né? A gente está pegando uma faima lá. A moída do cidadão. Uma pergunta só para uma pergunta que é computada. Por que brancas não tomam de 4, já que as brancas não podem jogar com o reino para o reino, certo? Podia ser isso aí também. Então, o branco é o reino de 4. Não tem cavalo para o reino de 7, chefe. Não tem cavalo para o reino de 7, chefe. Não tem cavalo para o reino de 7, chefe. Não tem cavalo para o reino de 7, chefe. Não tem cavalo para o reino de 5. Chefe de normalidade de 1. É, vai lá, vai até que é uma torre. Então, o cavalo para o reino de 5. Ele para o reino de 5. Pega o reino de 5. Achei que é forçado. Cavalo é assim, o reino de 5. e aí o risco de dois olha só a gente tem esse risco de um aqui né olha que isso e aí é a gente se exigiu H4 H4 H1 H4 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 H7 H7 H8 H7 H8 H8 Eu dava! Vamos lá! E agora, e agora? Agora vai dar... Claro! Claro! Vamos lá! Chefe 3! Que lindo! Que a minha santa dama, a minha santa dama, a minha santa dama, e a minha santa dama, e depois a dama tava toda a arma. Brincadeira! São parentes do Namito Evans, a gente teve que pegar e colocar, e foi jogada também 100 anos depois, e a jogadora este... De vida, de conta, é uma boa e ruína, né? Os caras não são só um Cascaroff, mas na hora ele suou a base. Primeiro assim, acho que é De Viva, O Kasparov que era que ele encontrou a cadeia de ajuda, e não é a dos caras, viu? Daí acho que era um marotinho que dá pra sair com ele. Não dá mais dinheiro. Não dá mais dinheiro. Não dá mais dinheiro. Não dá mais dinheiro.